Tudo bem com você? Antes de começarmos a resolver essa continha de divisão Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandir.com.br Pessoal, eu falo isso em todas as videoaulas Que tem muita gente que me assiste só pelo Youtube E ainda não conhece o meu site Então gostaria de convidá-lo Que tem todas as videoaulas bem organizado Para facilitar os seus estudos, ok? Ó, vamos começar a resolver? O que a gente faz? A regra do brasileiro, lá da primeira videoaula? É isso aí Vou fazer o seguinte, ó Vou copiar a primeira fração, que é 160 Dividido por 24 O que eu faço? Eu ponho o sinal de vezes e inverto a segunda O 9 que está embaixo vai parar em cima E o 5 que está em cima vai parar embaixo A gente inverte o numerador, que é a parte de cima Com o denominador, que é a parte de baixo Ou seja, o que está embaixo vai para cima O que está em cima vai para baixo E agora, gente? Posso simplificar? Pode, aqui, ó 160, 5 ou 160 com 24 Dá para a gente brincar, na verdade Eu gosto de fazer sempre os maiores 160 ou maior Então eu dou um jeitinho nele É a dica que eu dou Começa pelos maiores Para tentar te facilitar Pessoal, temos as videoaulas só sobre Regra de divisibilidade Simplificação, lá no meu site Para ajudar vocês, ok? Então nós temos aí 160 dividido por 5 Isso é igual a 32 sobre 24 Vezes 9 5 dividido por 5 é 1 Precisa escrever 9 sobre 1? Não Vou escrever aqui só Vezes 9 Posso puxar o traço de fração aqui? Posso Fica à vontade, tá? Posso simplificar aqui o 32 ou 24 por 2? Por favor, faça isso Uma boa ideia 32 dividido por 2 é igual a 16 E 24 dividido por 2 é igual a 12 Vezes 9 Posso simplificar o 16 e o 12? Posso E o 12 e o 9? Dá para simplificar por 3? Dá, né? Uma boa, né? Multiplicar por 9 não é muito legal Pelo menos a maioria das pessoas não gosta E eu também não gosto Então eu vou copiar aqui em cima 16 dividido por 12 Vezes 9 Certo? Então vamos dar um sumiço nesse nome Fazer um plim Abracadabra, né? Pegar o 12 Eu vou dividir por 3 E o 9 eu também vou dividir por 3 Olha só que legal Vai ficar 16 Vou fazer um traço aqui só para separar Vai ficar 16 sobre 12 Dividido por 3 4 Vezes 3, né? 9 dividido por 3 é 3 Igual Posso puxar o traço de fração ou não? É opcional Aí o 16 e o 4 Posso simplificar? Posso 16 dividido por 4 É 2 É 4, aliás 4 vezes 4 É 16 Posso simplificar por 2 Depois simplificar por 2 de novo? Posso E olha só que legal Lembra que eu falei aqui Que tanto faz eu puxar o traço ou não? Eu vou tirar o traço É mais fácil de visualizar 16 dividido por 4 É 4 Vai ficar 4 vezes 3 Não é verdade? Quanto que é 4 vezes 3? É 12 Parabéns É isso mesmo Então, gente Chegamos aí no final Do nosso continha Um grande abraço Até a próxima videoaula Até mais Ah Se possível, pessoal Divulga o meu site por aí Com os amigos Rede social Por favor, viu? Obrigado E aí Obrigado.